A gente pode mudar a maneira como o país vem se organizando do ponto de vista econômico, conciliando aquilo que parecia, digamos assim, impossível, produção com respeito ao meio ambiente, com proteção das florestas no Brasil. Se você fizer uma análise da contribuição da biodiversidade para a produção econômica no mundo todo, é algo absolutamente fantástico nos campos da alimentação, da produção de medicamentos, cosméticos. Nos últimos 10 anos, nós tivemos duas grandes anistias para ocupações irregulares de terra na Amazônia. Essas duas grandes anistias somaram 100 milhões de hectares. Vai parar aí? O problema é que se a gente olhar a história do Brasil, não. Existe uma indústria do desmatamento. O desmatamento não ocorre porque as pessoas são más. Ele não ocorre porque as pessoas detestam árvores. Ele ocorre porque existe uma lógica econômica de pessoas que se apropriam, como o Sérgio bem colocou, da terra pública e transformam isso em dinheiro. E aí E aí